Tu sofreu com um golpe? Cara, de cair em golpe ou de... Ah, tu que falou aí, porra. Tu falou de um golpe, hein? Ah, não, não, não falei. Não era nesse sentido. Eu, o que que eu falei? Cara, eu descobri uma nova mina de ouro na internet. É o que? Fazer podcast? Não, é o canal da namorada do Zoio, mano. Ué? Por quê? Porque, mano, é maravilhoso, cara. Maravilhoso, nossa. É que eu tenho um gosto tão peculiar pras coisas, assim, que tipo... Mas eu vi esses dias um vídeo que, aliás, um abraço... Foi ele que botou a gente pra ver a Camila Loures? Ah, eu queria, antes de... Fui eu? Não sei. Acho que não. Quem foi? Foi o Nakada. Foi o Nakada, verdade. Tá, antes de... Antes da gente entrar em Everson Zoio, eu queria mandar um abraço aqui pro Corso do Flow. Mandar vocês tomarem no cu de vocês. Meu sincero pai, tomar no cu, clipe pra isso aqui e põe lá na thumb. O Lucas mandou o Corso do Flow tomar no cu. Boa. Porque, mano, eu falei... Mano, eu fiz uma menção. Então, nossa, eu joguei no ar, assim, tipo... Enfim, teve o bagulho lá do Zoio que ele... Teve história de traição com a menina dele lá, que é essa que ele tá aí, conseguiram se resolver, que bom e tal. Mas ele se envolveu numa puta polêmica com isso aí, que a menina deu explosive nele lá e tal, e os caralhos. E aí, mano, no dia seguinte desse bagulho, eu abro o meu YouTube e tá lá... Lucas Inutilismo sobre Zoio. Aí tem lá thumb. Ele é um gênio que não sabe. Tipo, não, velho! Tipo, mano, eles querem falar... Nossa, beleza. O Lucas Inutilismo, então, acha que traição é um bagulho genial. Né? Tipo, mano, eu falei, ó, velho, vai tomar no cu, mano. Eu aposto que deu pra caralho, né? Eu vi pra caralho, foi muito bem esse vídeo. Isso aí, continue assim, queridos. Eu tô brincando, um abraço pro corte do flow. Aí tem que ir pro sensacionalismo, mas vai tomar no cu. Não me envolve nessa porra aí, caralho. Porra, eu vou falar... O cara acabou de trair a namorada. O Zoio e o Alex são gênios. Gênio. Gênio, mano. Tá ligado? Tipo, o que que tá acima de gênio? É, poderes cósmicos e fenomenais dentro de uma lampadazinha. E tipo, ali tem um Zoio, logo atrás. Mas o Zoio é meio genial, né? De certa forma. Mas não quando ele tá traindo a namorada, tá, pessoal? Não foi isso que eu fiquei claro. Sim. Mas, é... Os caras se resolveram, tu acabou de receber o problema dos caras. Ô, Robô, verdade. Falando da traição do cara. Agora vai rolar outro corte. Outro corte. Lucas, reacende! Caso de traição. Não, mas o que eu ia falar é que... Eu acho maravilhoso o canal da namorada do Zoio. Mas qual é o canal da namorada do Zoio? É pornografia explícita, meu velho. Caralho. Não, não é explícita. Mas é verbalizada, assim. E, pô, eu acho muito legal. Eu sou a meio da vida pessoal. Ah, ela conta histórias eróticas? É, tipo, tem um vídeo que ela fez que é uma pegadinha. Que ela finge que tá se masturbando enquanto o Zoio tá editando vídeo. Pra ver se ele vai... Ou se ele vai ficar... É computador. É muito bom. Tá, pô, agora eu quero saber o que eu vou contar. Calma, ela tá lá, tipo, fingindo ou fazendo de fato. Não dá pra saber porque ela tá com cobertor, mas imagino que ela estivesse fingindo, né? E aí ela começa a gemer, né? Eu não vou gemer aqui, mas... Até porque já estourou a cota. Já estourou a minha cota de gemido por hoje. Mas, cara, eu acho tão maravilhoso a hora que o Zoio ouve. Porque ele vira assim, olha pra trás e fala... Tá masturbando? E, cara, é maravilhoso. E aí tem outro vídeo. Só pra fazer o link praquilo que eu falei do golpe. Tem um outro vídeo que eles falam sobre histórias deles dentro de quatro paredes, né? E aí, mano, o Zoio fala os babetes. Ela fala... Quanto tempo você demora pra chegar no ponto G? Daí ela fala... Ah, demora uns 30 minutos e tal. Daí ele já pega e fala... Não, eu é um minuto e é isso aí. Eu tenho que ficar pensando em gente morta, coisa assim, pra demorar mais. E aí no final do vídeo tem um anúncio. Consegue imitar o Zoio igualzinho, né? Ela fala assim, eu não posso falar o que é, mas tem esse... Isso aqui é muito legal pra você que tá buscando uma vida sexual mais... Mas, sei lá, eu não lembro o termo que ela fala. E você entra no site e é, mano... Eu cliquei, né? Obviamente. Eu peguei 50 esse tipo de trojã diferente no momento em que eu dei aquele clique. Mas, foda-se, valeu a pena. Porque tinha uma... Uma senhora tromba. Sarômbia. Como aumentar o seu tênis, assim, tipo... Nossa, e era tipo, aumente o seu pênis em 16 centímetros. Eu falei, que isso, velho? Eu ia ficar com 18, que loucura. Caralho! Nossa, não, é um bagulho absurdo. Se o cara precisa de 16 centímetros de aumento, o cara tá triste. Não, o cara que pagou essa publicidade agora pra mina dos olhos tá felizasso. Porque, tipo, eu fiz um ad do ad. Tá ligado? É verdade, né? Caralho, agora... E isso é o golpe? Como será que ela... Porque era, cara... Claramente, conhece algum bagulho que promete uma piroca em 16 centímetros, cara? Você é grower ou shower, monarque? Cara, eu sou o smoker. Qual que foi a pergunta pra você? Você é grower ou shower? Eu não sei o que é. Eu também não sei o que porra é. Esse é um termo que meus amigos que jogam a Código comigo me ensinaram. Aliás, um abraço pra galera do Graças a Deus aí. Tamo junto, todo mundo. O grower é quando o seu... Eu posso estar falando... Me falaram, eu não sei de nada que eu falo, eu sei muito bem. Mas o grower é quando o seu pau aumenta, tipo, três vezes até o tamanho dele mole. E o shower é quando, tipo, meio que já é esse bagulho aí mesmo. Não, mas eu é o grower, então. Aquele pau que já tá lá, tipo... Ele só vai ficar ali, ficando... Ah, mas tem isso? Eu sabia que tinha o shower, mano. Eu não sabia que tinha isso. Eu também não. Caralho. Eu não sei se tem. Me falaram. Posso estar espalhando fake news aqui. Não, mas é foda, porque assim, o grower... Ele, quando ele vai mandar nude, o nude dele tem que ser com pau duro. É. Porque senão é foda. É. É, eu vi, inclusive, você falando isso na entrevista com o Scalab, lá. Pois é. É, mas é mais ou menos. Pau mole é um negócio complicado, né? Tipo, não é uma coisa legal. É, não, não é. Ainda mais no frio, cara. Não é uma coisa legal. No frio é triste, moleque. Parece um... E você falou que você tem tesão no sol nascendo, né? Cara, não é tesão. É uma situação que eu fico de pau duro. Cara, você já parou pra pensar que você pode ter uma condição de ser planeta sexual? Mas o sol é uma estrela. Ih, caralho. Mas... Tá. Astro celeste sexual. Não. 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 Não.